Profissionais da saúde receberam treinamento para o protocolo sobre o coronavírus na manhã desta quinta-feira. O objetivo é trazer orientação real e verídica de como tratar o assunto. Como ele deve receber um provável suspeito, um caso suspeito na sua unidade de saúde. Existem sim, a mídia fala de várias formas sobre o coronavírus, mas nós como profissionais temos uma outra forma de ver a situação. Então o estado está em conjunto com o Ministério da Saúde e nós falamos a mesma linguagem hoje. É uma única forma de trabalhar. O que eu posso dizer para vocês é que hoje o estado de Rondônia não possui nenhum caso de coronavírus ou suspeito. O único caso que nós tivemos foi de Porto Velho e a gente já recebeu o resultado da Fiocruz como influência tipo B. Então assim, nós trabalhamos não voltado ao coronavírus porque o Brasil não tem nenhum caso. Nós trabalhamos com a influência. Então nós estamos atualizando os nossos profissionais relacionados à influência e com isso a gente acaba trabalhando o coronavírus também. O treinamento ainda abordou o uso de medicamentos para tratar a toxoplasmose, que antes era disponível apenas para gestantes e agora disponível para todos de forma gratuita. O Ministério da Saúde dispensa o medicamento para toxoplasmose desde 2018. O estado de Rondônia nós dispensávamos essa medicação somente para gestante. A partir deste ano, de 1º de janeiro de 2020, nós aumentamos esse leque. O Ministério da Saúde está dispensando medicamento para todo e qualquer tipo de toxoplasmose. Neurotoxoplasmose, toxoplasmose ocular. Então assim, são um dos tipos de toxoplasmose para que toda a nossa população tenha direito a esse medicamento sem custo nenhum. Ainda nessa manhã, no auditório do Colégio CEJA, secretários e equipes de oito secretarias de saúde discutiram problemas relacionados à saúde dos municípios e debateram como melhorar os atendimentos.